O Botafogo é o grande campeão, é um sentimento diferente, é que ninguém entende, o Bota é fogo, é campeão, é campeão, é campeão! Fala galera do Almanac Botafoguense, passando aqui pra dar uns recados bem importantes de lives, desafios, falar aí das contratações aí do Fogão. Ó, amanhã às 20h eu vou estar recebendo aqui o Simval, gente, campeão da Comebol, fez aquele golaço contra o Peharol na final. Muito decisivo na campanha, passou aqui também em 97 no Campeonato Brasileiro, fez muitos gols. Ó, quem fazendo essa comemoração, a galera lembra bem dele também, então amanhã, gente, às 20h, Simval na área, gente. Manda os comentários, participe, inscreva no canal, gente. Quem já está inscrito, compartilha aí com a galera aí, com os amigos, que o canal está crescendo, a gente está muito feliz. Olha aqui, ó, sorriso aqui. O canal está crescendo, isso deixa a gente bem empolgado aí. E vamos continuando, que vai ter muita live sensacional aí pela frente também, gente. Ó, falar em live sensacional hoje, às 20h, vou estar lá no canal do La Pelota Carioca, né, com o sócio Benemérito, o historiador Luiz Felipe Carneiro, com o meu amigo Paulo Renato. Fala muito de Botafogo, momentos marcantes, nossa história gloriosa. Então, galera, compareçam lá, às 20h, que vai ser uma live também sensacional. Salomão Calu, hoje, fez uma postagem, né, se despedindo do Hertha Belim, já veio ali o amigo ali dizer, pô, boa sorte lá no Brasil. Salomão, vem para o fogão logo, vem ser feliz aqui com a gente. Esse cara chegando aqui, gente, pegando o ritmo, pegando, se adaptando aí ao esquema do Paulo Autuori, cara, esse cara vai arrebentar, vai se destacar muito em Brasileira, em Copa do Brasil, e claro, ajudar muito o nosso Botafogo. Então, Salomão, nos próximos dias, nas próximas horas, quem sabe, pode sair esse acerto. Então, vamos continuar torcendo, ó, pensamento positivo, que esse cara vindo vai... O fogão está cada vez mais forte aí, e eu já estou falando aqui há um tempo. Antes me chamavam de maluco, agora já ficam... uns já ficam até pensativos. Botafogo vai chegar junto nessa Copa do Brasil, gente. Ó, pode escrever isso aí. Dia 26 aí já é o nosso confronto aí contra o Paraná no segundo jogo, primeiro, lembrando que foi 1x0 pro Botafogo, ou do Luiz Fernando. Claro, respeitando a equipe do Paraná, e todos que virão aí pela frente, mas vamos buscar essa Copa do Brasil, que o Botafogo está ficando com um time desenhado pra isso. Vamos acreditar. Falar em time desenhado pra isso, ó, estamos aí também prestes a confirmar nossa contratação aí do Vitor Luiz, faltam alguns detalhes, né, uns acertos aí com o Palmeiras, questão de salário, do Botafogo pagar integralmente. Tomara que venha, porque é um cara que além de ter uma identificação muito boa aqui com a gente, atuou muito bem, teve uma grande passagem, né, fazia aquela dupla ali com o Diego Barbosa no lado esquerdo, marcava muito bem, tem um chute muito bom, golaço contra o Vasco na vitória por 3x1 no Brasileiro de 2017. Um cara que vai passar muita confiança pra gente, ainda mais nessa posição que nós viemos aí com umas oscilações aí dos nossos laterais, Danilo Barcelos, Guilherme Santos. O mesmo vale lá pra lateral direita, gente, o Kevin, ex-Goiage, também já tá chegando aí no Botafogo, vamos torcer pra que nos ajude bastante, que caia aí nas graças da nossa torcida gloriosa, é um jovem Kevin, tomara aí que nos ajude bastante, porque o Botafogo tem que continuar nisso, nesse compasso de evolução, tem que, cada dia que passar, dando um passo à frente, um passo à frente. Hoje o Montenegro, lá no glorioso Pop Bola, já falou da nossa S.A., já até levantou aí a grana que o Botafogo já tem em mãos aí de investidores, já estamos na casa aí dos falta 20 milhões pra bater aquela quantia que ele dizia que é o suficiente. Então, 250 milhões, gente, é isso mesmo, 250 milhões que o Botafogo já tem aí de cara, então vamos torcer, porque quando a S.A. sair, a gente sabe que muita coisa boa, muita coisa importante na história do Botafogo vai rolar. Galera, falei aqui do Vitor Luiz, do Salomão Calu, o Kevin, o Luiz Antônio aí, teve uns dias aí que o Botafogo andou se fundando, parece que entrou até em contato com o jogador, mas a galera não curtiu muito, então parece que essa negociação aí melou, então vida que segue, gente, o caminho, o Botafogo que siga aí seu, trilha o seu caminho glorioso e o Luiz Antônio aí, uma boa sorte na carreira dele, não foi dessa vez, vamos continuar então, como eu tô falando aqui, nossa caminhada pra que dê tudo certo. Lembrando que nesse jogo contra o Fluminense, nós já vimos já o nosso Keisuke Ronda já aparecer mais, o Bruno Nazário, que já mostrou muito a sua qualidade, Luiz Henrique, Pedro Raul, Marcelo Benevenuto, Canu, então gente, com essa galera aí chegando, com essa turma que a gente já tem, o nosso competente Paulo Autuori, dá sim pra gente acreditar nessa Copa do Brasil. E no brasileiro, gente, sem perrengue, ficar ali em nono, em décimo, tá legal também. O importante é chegar junto nessa Copa do Brasil e não passar perrengue no brasileiro, pelo amor de Deus, chega de perrengue. Galera, recado dado, espero vocês amanhã aqui às 20 horas com o Simval e hoje mais tarde às 20 horas lá no canal do Lá Pelota Carioca. Valeu? Um abraço a todos, saudações alvinegras.